De 22 a 25 de outubro, vai acontecer na cidade de Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o Encontro Mineiro de Ensino de Física. Se você, por algum motivo, ficou interessado, assiste o vídeo até o final que eu vou te contar todos os detalhes desse evento. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Então, como eu disse na abertura, de 22 a 25 de outubro, vai acontecer na cidade de Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na região do Biquinho de Minas Gerais, o primeiro Encontro Mineiro de Ensino de Física. O tema do evento é... Reflexões sobre o Ensino de Física, Diálogos em Formação. E esse evento vai ser um evento muito bacana, que vai ter mesa redonda, palestra, escolas de formação, apresentação de trabalho no formato de pôster. As palestras, escolas de formação, mesas redondas, são professores convidados de alguns estados, mas principalmente de Minas Gerais, e vai também alguns nomes de São Paulo e Rio Grande do Sul. O evento, ele é destinado para qualquer pessoa. Mas, se você tem alguma relação com Física, seja você estudante de Ensino Médio, estudante de graduação, pós-graduação, professor de Educação Básica, escola pública ou privada, professor de Ensino Superior, é o evento é para você. Mas eu, eu não sou da área de ensino, eu sou professor do bacharelado. É aí que você se engana, caro amigo, você pode não fazer pesquisa na área de ensino, mas se você é professor, é da área de ensino, todos somos da área de ensino. E para que a gente vai no evento? A gente vai no evento para encontrar os colegas que são professores, que são estudantes de outras regiões do estado, de outras regiões do país. Para quê? Para conhecer metodologias que são utilizadas, que são desenvolvidas em outras partes do estado e que deram resultado bom, deram um bom aprendizado por parte dos estudantes. E aí você vai fazer uma adaptação e utilizar ela na sua escola, na sua sala de aula, tá? Esse evento é um evento muito bacana para quem está estudando licenciatura, licenciatura em ciências, licenciatura em física. Você vai precisar de horas de AACC também, né? Atividade acadêmica, científica e cultural. Se você é estudante do ensino médio, ótima oportunidade para você ver a física com outras formas, outras possibilidades, em palestras, em escolas de formação, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês algumas datas importantes, existem outras. Eu vou deixar o link da página do evento na descrição do vídeo, então você não perca nada, acessa lá a página do evento para você ver todas as informações acerca do evento, ok? Claro, né? Então tá. As inscrições para todas as modalidades estão abertas desde o dia 1º de fevereiro e vão até o dia 30 de setembro. No entanto, se você fizer o pagamento da inscrição até o dia 15 de agosto, o valor é menor. E claro, é melhor, né? Mais barato. É... O valor das inscrições também vão estar na página, mas eu vou dar aqui os valores até o dia 15 de setembro. Estudantes de ensino médio, gratuito, sempre. Estudante de graduação, R$ 40,00. Estudante de pós-graduação e professor de educação básica, R$ 50,00. Professor de ensino superior e demais participantes, a inscrição até 15 de agosto, R$ 100,00. Ok? A apresentação de trabalhos, ela vai acontecer no formato pôster, apenas. Mas você pode submeter o seu trabalho em formato de resumo simples de 350 a 500 palavras ou o trabalho completo, que vai ser entre 6 e 8 páginas. Esse trabalho completo, ele vai sair nos anais do evento. Correção? Todos os trabalhos serão publicados nos anais. Resumos e trabalhos completos. Tá? A submissão, ela também começou no dia 1º de fevereiro, assim como a inscrição no evento. Só que ela vai encerrar no dia 30 de maio. Então, ainda existe mais, tem mais de um mês ainda pra você submeter o seu trabalho. Ver como é que é o formato, tá lá tudo disponível na página. Concluir um trabalho, se você já está no meio do caminho. Ou até mesmo, iniciar o seu projeto de TCC, uma metodologia interessante que você vai utilizar na sua sala de aula. Enfim, se você tem alguma coisa muito legal relacionado ao ensino de física, uma metodologia, uma atividade que foi... que deu muito certo, então escreve pra lá. Vai ser um evento muito legal, vai ser um evento muito bacana. Eu vou estar lá numa das mesas redondas, uma mesa que vai falar de tecnologias utilizando... tecnologias aplicadas ao ensino de física. Então, você vai me ver lá. Eu vou estar lá presente falando da minha experiência de utilização dessa metodologia, dessas, né? Dessas técnicas. Tecnologias aplicadas ao ensino de física. Pois bem, estudante de graduação, gente, normalmente é quebrado, né? Eu lembro, eu era quebrado, eu sou até hoje, né? Pra você me ajudar a não ser tão quebrado, inscreve aí no canal. Então, o que o evento fez que foi muito legal? O evento conseguiu um alojamento com vagas limitadas a custos R$30,00 a diária. Então, se são 4 dias de evento, R$30,00 a diária, você vai gastar apenas R$120,00 com a diária. Eu tenho certeza que esse valor aí talvez seja mais barato do que uma diária em hotel. Então, as inscrições para o alojamento têm vagas limitadas. Então, corre, faz a sua inscrição, submete o seu trabalho, solicita, garanta a sua vaga lá no alojamento. Vamos lá nos encontrar em outubro nesse evento super bacana que vai acontecer. É claro que, apesar de ser um encontro mineiro de ensino de física, se você mora em São Paulo, que é divisa, Goiás, você mora no Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Brasil, submete o seu trabalho, quer ir, mesmo sem trabalho, fique à vontade, eu tenho certeza que todos lá vão te receber muito bem. Beleza? Se foi útil esse vídeo, se você assistiu até aqui, eu peço para que você curte, curta esse vídeo, dá like, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, para que eles fiquem sabendo desse evento com essas informações tão detalhadas. E também se inscreve no canal, beleza? Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri